Boa tarde, são 4 horas e 6 minutos. O governador Aécio Neves anunciou hoje a realização de concurso público para a Polícia Militar. Serão 2.560 vagas. O processo seletivo está previsto para o ano que vem. O anúncio foi feito durante a inauguração do Centro Integrado de Atendimento das Polícias Militar, Civil e Corpo de Bombeiros. O centro vai funcionar no prédio do Comando-Geral da PN, na Praça da Liberdade, e receberá todas as chamadas da população, dando maior agilidade ao atendimento. O governador Aécio Neves também entregou 240 viaturas para as Polícias Militar e Civil. A necessidade volta a qualquer momento. Até já. A necessidade da PN, na Praça da PN, na Praça da PN, na Praça da PN, na Praça da PN.